Deputado, é o seguinte, várias crianças gravaram perguntas para os parlamentares, perguntas sobre as curiosidades delas, eu queria te passar uma ou duas aqui para o senhor ouvir e responder, pode ser? Pode, só para eu poder responder, eu vou estar em volta. Viste esse fone, por favor. Vamos aqui a primeira. Minha mãe deixou na idade para trabalhar em São Paulo e ela só volta uma vez por ano, porque ela não consegue dinheiro para pagar a viagem. O senhor tem direito de viajar de avião com dinheiro público, por quê? Diz aqui que é o preço da democracia. Eu vou continuar viajando com dinheiro público, sim. Agora, a tua mãe, por dinheiro, ela mora perto de você, não te abandonar, ou você morar perto dela, né? Vai querer me questionar, é dinheiro público? Quase tudo aqui é público na minha vida, né? Pode responder, Maireme. Olha, aqui tem gente de todo o Brasil. Se você mudar esta forma, de não estar aqui toda semana, porque nós temos famílias também, ok? Diz aqui que é o preço da democracia. Vou continuar viajando com dinheiro público, sim. Agora, a tua mãe podia morar perto de você, não te abandonar, ou você morar perto dela, né? Você foi treinado para fazer essa pergunta aí. Alguém mais, antes de atacar ele de forma insinuída do governo nacional, não posso te questionar sobre nada, até pela sociedade. A vida de cada um de nós passa pelo governo nacional. E o comportamento de cada deputado, você não pode ser lido no nosso produtor de governo. É, o que ele questiona é que no fato aqui da criança, ela não pode morar com a mãe, porque a mãe, na cidade dela, não tem condições para viver, não morar em outra cidade, tipo de coisa assim. Acontece com muitos brasileiros, né? Acontece com muita gente. Eu, como militar também, tive esse problema também. Morei em Niwak muito tempo, e fiquei muito longe, tempo longe. Niwak, Mato Grosso do Sul. Fiquei também muito longe da minha esposa, né? Especial, que eu soube os nossos filhos, né? Também sofremos disso aí. É um problema que o Brasil é muito grande, né? Se fosse o meu irmão com o time, tem esse problema. Agora, vai querer me questionar dinheiro público? Faz tudo a ser público na minha vida, né? E pode ter certeza, eu tenho certeza que eu faço um trabalho que é respeitado por muita gente do nosso país. Vamos mais uma aqui, doutora. Meu pai vive com salário mínimo. Por que o senhor ganha tanto dinheiro? E por que o trabalho do senhor vai mais do que o trabalho do meu pai? Se fosse lá em Cuba, o teu pai sequer estaria ganhando um salário mínimo. O salário lá são 20 dólares por mês. Todos nós plantamos o que colhemos. Se muitos passam a vida na praia, no sambódromo, fumando maconha ou então ignorando os estudos, vai querer mais tarde ter um bom salário como outros têm. Você acha que reduzindo o meu salário vai resolver esse problema? Duvido. O grande problema nosso é corrupção e falta de gestão. E quem é salário mínimo é porque não estudou? Você estudou, você vai ser aprovado no concurso, por exemplo. É questão de oportunidade e empenho. Com a tua idade, 14 anos, já estudava igual um desgraçado. Miserávelmente eu seria coronel da reserva do exército hoje em dia. Nós vivemos num mundo capitalista, não é socialista. Se fosse lá em Cuba, o teu pai sequer estaria ganhando um salário mínimo. O salário lá são 20 dólares por mês. Esse tipo de turista, que às vezes alguns programas querem inserir em nosso meio, falando de igualdade, a igualdade só existe em uma condição, é na miséria. É todo por baixo. Lógico que eu ganho muito bem, não estou reclamando disso, ok? Mas o mal parlamentar, o mal chefe do executivo, que não é a sua, presidente da República, rouba bilhões da Petrobras para o seu Danilo. Não é o meu salário que está ocasionando esse rombo aqui, junto com a economia que faz um cinto aí, muito bem, muito pouco. O PT PT, se Dilma Rousseff e o PT roubasse menos, ok? Se bem que sou favorável ao roubo zero, o teu pai teria uma vida melhor. Pode ter certeza. Nós não podemos partir para a igualdade. A igualdade não existe. Você acha que reduzindo o meu salário vai resolver esse problema? Duvido. O grande problema nosso é corrupção e falta de gestão. Isso é isso que acontece. O senhor lembrou os militares. O presidente Figueiredo, uma vez, foi questionado sobre o que faria se ganhasse o salário mínimo e disse que se matava. E o senhor, o que faria se ganhasse o salário mínimo? Eu jamais sonhei com isso, porque eu sempre estudei para ficar longe disso daí. Sei da dificuldade como vive o povo brasileiro que ganha salário mínimo. Você acha que quem ganha salário mínimo vai ficar no salário mínimo? É questão de oportunidade, falta de estudo também. A tua escola... Hoje em dia o professor está muito mais preocupado de não apoiar na sala de aula do que ensinar. Os pais mandam o filho para a escola, para trás da merenda, ou para não perder o seu bolso na família. Muitos se acomodam nessas propostas essencialistas do governo. Querem colher o que no futuro? Somos diferentes. Empresário ganha milhões por mês. E tem que ganhar. Está produzindo, está trabalhando. Se não fossem empresários, não estaria o Brasil arrecadando impostos para, inclusive, pagar programas essencialistas, como o governo do PT, que começou lá com o PSDB, acostumou o povo brasileiro a viver no Estado. Quem vive no Estado é o comunismo. E esse... Você quer saber uma coisa? Se o filho do Castro morrer hoje, haverá um congestionamento no espaço ali em Cuba, com uma grande homenagem ao grande líder sul-americano. Você acha que aqui, então, é questão de meritocracia? Quem ganha o salário mínimo merece ganhar o salário mínimo? Não, não é quem merece. Não é quem merece. Existe aqui uma certa projeção, uma certa hierarquia. Eu sou contra, por exemplo, cotas. Você estudou, você vai ter, ser aprovado no concurso, por exemplo, vai ganhar mais. Eu não sou populista. O populismo está levando o Brasil para o comunismo. Tem gente que não pode estudar, né, deputado? Está trabalhando desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Hoje é crime. Hoje você pode fumar um tijolo de craque que não tem problema. Mas tem crianças que sustentam a família, que já são pais. Não, hoje é crime isso aí. Existe, olha, esse discurso populismo de atender o pobre, é porque o pobre é a grande massa eleitoral. Torne o voto facultativo para pobre, você vai ver se tem alguém da esquerda defendendo aí essas políticas sociais todas que tem. A direita não defende os pobres? Nós defendemos todo mundo em inserção. Olha, a educação no período militar, que já teve um programa comigo, inclusive, em parte, você colocou, naquela época que eu estudei no período militar, estudar em escola pública era motivo de orgulho. Vergonha era o ensino particular. Verdade, acabaram com o ensino público no país. Acabaram com o ensino público no país. Hoje em dia a escola é ideologia, como afetividade, sociologia, só porcaria. Agora, infelizmente, o currículo escolar é um lixo hoje em dia. Você sabe disso, que em colégios militares ou militarizados, não tem briga, não tem droga e não tem telefone, fone dentro da rua. Eu estou filmando aqui. É lógico que eu estou filmando. Eu não sei que vão editar. Eu já estou vacinado com o caso do Preta Gil. Ah, o CQC, que antigamente editou o programa e eu estava sendo pedido, estava sendo pedido para mim, oi, por onde, cadeia dentro do Supremo. O Supremo arquiva o processo e nem uma impressa, não fala em nada. Nem o CQC. A cadeia é preocupante. Talvez lá o senhor virasse. A cadeia é um local que vai para lá, quem mata, quem sequestra, quem estupra, quem rouba. É só você fazer essas merdas que tu não vai para lá. E a sociedade agradece quem não faz merda. Não quer ser preso? Não quer se submetido a todo tipo de absurdo em cadeia que acontece hoje em dia? É só você não fazer absurdo com os cidadãos de bem aqui fora. Valeu, deputado. Criançada, não se assuste, viu? Ele está gritando por causa do fone. Ele não é tão mal assim, não. Quer dar um beijinho ali? Nem é mal. Valeu, Leandro. Está só o fone aqui, ó. E aí, Leandro. E aí, Leandro.